Olha aí pessoal, chuva forte, cobriu a Serra do Negreiro, aliás chovendo nesse exato momento agora na Ilha Grande, ó. Tá vendo que é a Serra do Negreiro? Ninguém vê as casas do serrote lá, ó. A Igreja Capela aí, ó lá. Vendo que a chuva ali vai forte, ó. Truvão em relato direto aí, ó. Chuva agora é a tarde, pra todo lado, só vem preparar aqui, só foi correndo nos duros mesmo, churinha pouca assim que o Uruguai, desceu água nos córregos, nem fez água em barreira não. Onde são 3 horas e 54 minutos da tarde, terça-feira, 21 de novembro de 2023, beleza? Fui, até o próximo vídeo.